Falei hoje para o apóstolo velho, o apóstolo já estou até assim meio desconfiado que Deus está fazendo uma dimensão agora que eu estou assustado, que eu estou com medo de desejar já, hoje eu entrei em um lugar e falei, eu queria que isso aqui estivesse vazio, saiu todo mundo na hora, eu falei, meu pai, ele falou, você cuidado com o que você deseja, eu desejo uma visitação de Deus gloriosa nesse lugar aqui hoje, um derramar de bênção, irmão, normalmente eu prego quieto, mas hoje não estou conseguindo não, tem uma turbina ligada, que o negócio está difícil viu, e eu não sei o que vai acontecer não, mas, eu ajoelhei aqui para orar por vocês, e o Espírito Santo me falou duas palavras, ele disse, Davi e Jônatas, falei o que? Ele disse, amizade, quer romper? Quem quer romper? Você tem um amigo? Amigo, amigo, aliançado, quem tem um amigo aliançado mesmo? Quem está sozinho aí e fala assim, eu estou procurando um amigo, essa noite quem sabe Deus me dá um, hein? Ué, agora não entendi, eu perguntei quem tem um amigo aliançado, uns 15, ele levantaram a mão, então, significa que os outros estão querendo, ou quem não quer ter amigo, né? Então, deixa eu fazer a pergunta assim, vai que você está nessa categoria, eu não sei qual é a sua categoria, vou perguntar, quem ainda não tem um amigo forte, leal, aliançado assim, que você fala, olha, ali é ponta firme, quem ainda não tem? Quem tem um amigo assim? Levanta a mão. E quem ainda não sabe se tem ou se não tem? Ok, sem problema. Em Baiá. A Leila sabe o que eu estou falando agora, porque a gente está esnobando um pouquinho de hebraico. Deus permitiu quatro meses, a gente está começando a falar. Diga, para ter rompimento, precisa de esforço. Não é verdade? E também precisa de unção. A unção Deus dá, o esforço é contigo. Deus te põe uma capacidade, aí você vai em cima. Davi e Jônatas. Vamos olhar na Bíblia esses dois personagens e o Espírito Santo está mandando eu falar, eu estou pregando profeticamente. Ou seja, não é fruto de pesquisa ou estudo. Amém? Quando Deus manda pregar profeticamente, derramou o óleo e ele diz, não se preocupa, deixa que eu use a tua boca, apenas entrega, como o calabachai que eu vou falando com esse povo aí, ó. Amém? Então abre aí, quer ver onde é que está esse texto? Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 19. Aliás, deixa eu ver, 19 já tem a... Pega comigo o 17, a luta, 18 em vez, isso, 18. O relacionamento mais forte está aqui, depois da luta com Golias, né? Davi luta com Golias, no capítulo 18 ele tem uma afinidade com Jônatas. E Deus quer que eu ministra, eu vou ministrar a amizade de Davi e Jônatas. Há um poder em unidade. Há um poder quando Deus encontra pessoas com cumplicidade. Gera algo poderoso, que vai romper. Diga, sozinha é mais difícil. Por isso que Deus não deixou o mundo cheio de homem. Porque Adão estava sozinho, ele diz, vou fazer uma companheira para ser idônea. Para que seja idônea, uma pessoa idônea para você. Diz também que é melhor serem dois do que um. Não está escrito isso na Bíblia? É melhor serem dois do que um. O cordão de três dobras não se quebra? Está um depressa, diz a Bíblia. Quando temos dois, Jesus chega ali e costura. Aprendi que na vida funciona em unidade. Tudo que queremos liberar, força, poder, tem que ter concordância. Por isso quando Deus foi fazer homem, ele disse, façamos. Ele entrou em concordância. Ele pediu o amém de alguém. Concorda? Irmãos, eu estou pregando aqui e na unção de Deus procurando toda a revelação. Eu ando junto com um homem, há 18 anos um amigo. 15 para 18 anos um amigo. Esse amigo foi a pessoa mais leal do mundo para comigo ao ponto de eu poder abrir a pior coisa da minha vida. Entre mulheres eu sei que há muito mais esse tipo de relacionamento do que entre homens. Mas a Bíblia fala de dois homens, Davi e Jônatas. Parece que na natureza feminina é mais fácil, nos homens é mais difícil. Mas eu desafio vocês homens a terem amigos leais. A vocês romperem coisas grandes na vida de vocês. Porque rompeu na vida de Davi e ele tinha um amigo leal. Amém? Um amigo que você compartilha a sua pior fase, a sua pior fraqueza. E ele não deixa de ser teu amigo. Amém? Você tem um amigo assim? Não vai passar um cheque sem fundo para ele. Não vai pedir um cheque prestado também. Não abusa do amigo. Mas, Davi e Jônatas formam algo tão poderoso numa amizade que levanta Davi. Uma unção de Deus estava sobre ele e agora um amigo na sua vida. Poucas vezes na Bíblia uma amizade é relatada com palavras tão fortes como nesses dois. E você não encontra nenhum homem na Bíblia que alcança um rompimento como Davi. Isso não é interessante? Ele não venceu sozinho. Diga, eu não posso vencer sozinho? Você vai ver na Bíblia também, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Quatro jovens que vão escravos para um país e eles fazem um pacto de amizade. E eles chegam a governadores. Há um rompimento. Eles não venceram sozinhos. Você chegou sozinha na vereança? Teve muitos amigos leais. E muitos mesmo. E alguns que você hoje daria muito para que essa pessoa fosse... Para que ficasse do seu lado. De tanta força que aquela lealdade trouxe. Que seja assim o nosso casamento. Que seja assim nossa... Entre eu e minha esposa. Entre você e seu marido. Que seja assim. Que seja assim entre você e seu melhor amigo. Entre você e sua melhor amiga. Que você tenha essa pessoa. Deus criou um sistema onde isso funciona. Até no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A maior amizade. Funciona assim o mundo. E o Espírito Santo está... Trazendo isso como um vinho novo essa noite. O que o diabo quer é te tirar dos seus melhores amigos. Fazer romper algo que dá tanto poder. Eu descobri uma coisa na vida. Quando duas pessoas. Que Deus escolheu para andar juntos. Para serem leais um ao outro. Formam uma força contra o inferno. Contra as obras das trevas. Satanás tenta separar aquelas pessoas. Você pega na igreja. Na igreja. Às vezes. As pessoas que podem até. Começam junto. E depois. Dá uma confusão ali. Não quer ver a cara do outro mais. É porque aquelas duas pessoas. Formam uma unção. Formam uma autoridade. Que vai destronar Satanás naquele lugar. E o diabo não quer saber deixar esses dois juntos. Davi e Jônatas. Deus ia levantar um rei em Israel. Que ia expulsar todos os inimigos. Ia estabelecer o reinado de paz. E trazer o ouro. E trazer Salomão. Que era filho de Davi. Trazer um tempo de maior prosperidade. Mas Deus usou uma amizade. Para proteger. A unção que estava sobre Davi. A unção que daria. Ao povo de Israel. O maior rei da história. E talvez o maior rei de todos os tempos. Uma amizade. Era a chave. Escuta isso com o ouvido do Espírito Santo. Para que você não perca. As pessoas. Que serão. A alavanca. A proteção. Do governo de Cristo. Do reinado. Do tempo melhor. Da sua vida. Talvez as coisas mais fortes. Importantes. Que terão para vir na sua vida. É. Ou melhor. Passa. Por essa amizade. E se perder isso. Perde um futuro glorioso. Eu e esse amigo andamos juntos há 15 ou 18 anos. Eu preciso fazer essa conta para ter certeza. Por causa dessa amizade. Por causa dessa amizade. E para destruir essa amizade. O diabo fez de tudo. Fez de tudo irmãos. Mas agora. Depois de tantos anos. Ontem nós estávamos no altar. Abraçados. E diz. Satanás. Tu nunca conseguiu separar-nos. Por isso nós temos uma autoridade. Sobre essa terra. Deus nos levou. A uns 50 países. Mais ou menos. E isso foi possível. Porque ele encontrou. Fidelidade. De um para com o outro. Ele diz. Eu. Segurei vocês juntos. Para levar a níveis de autoridade. Muito alto. Irmãos. Juntos nós estivemos. Juntos nós estivemos. Na Ásia. Há anos atrás. E Deus diz. Vá três horas da tarde. Na beira do mar. Nós descemos. Os dois em jejum. Os dois em amizade. Aliançados há anos. Ele diz. Pisa num pé na água. E outro fica na areia. Dê um grande grito. E sacode o mar. Então. Nós fizemos simbolicamente. Ele foi fazendo uma parte. Eu fazendo outra. E ele sacudiu. E deu um grito. Tão forte. Que ele começou a ficar. Branco assim. E desmaiar. Sem força. Na mesma hora. Veio uma unção de Deus. Eu comecei a falar uma língua. Que parecia da China. Porque a gente estava lá. No sul da Ásia. Numa praia na China. Eu lembro que eu agarrei. Esse homem. Segurei ele. E comecei a interceder por ele. Veio um anjo. Tão grande. Forte. Abraçou a gente. E orava em chinês. Era daquela região da Ásia. E a força foi voltando nele. Ele foi voltando. Ganhando fôlego de novo. E eu orava. 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 E ele tinha acabado de fazer um ato. Sacudindo o mar. Eu saí. Aí eu escutei. A voz falou comigo. Agora. Corra. Eu saí correndo. 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 Correndo na praia. Cheguei num lugar. Que já não dava mais. E aquela voz dizia. Corra. Eu voltei correndo. E aí quando eu terminei de chegar. Perto de onde ele estava. Minhas forças acabaram tudo. E eu. Ai. Comecei a cair. E aí foi a vez dele. Comecei a orar. E a força voltou em mim. E eu disse. Senhor. Por que tudo isso? Ele disse. Assim correrão também as pessoas. E depois a gente assistia na televisão. A onda subindo. Tsunami. Invadindo Ásia, Indonésia, Sri Lanka. E Deus falou. Liberei. O juízo das nações estão caindo sobre a terra. Apocalipse está se cumprindo. E se você olhar Apocalipse 10. Você vai encontrar. E eis que vem um anjo. Colocou um pé direito na água. O pé esquerdo na terra. E bradou em alta voz. Eu só descobri o texto depois que ele se cumpriu. A gente fez algo parecido com isso aqui. Não foi não? Eu ficava pensando. Parece que eu já vi essa cena. Fui procurar e estava lá. E Deus tirou a gente do Brasil. E levou e mandou num voo de 30 horas. Para fazer isso e voltar. Deus quer fazer rompimentos em todas as áreas. Seja empresarial. Seja na área profética, ministerial. Mas Deus quer saber se você tem com quem contar. Se você tem parceiros. Se você já encontrou o seu par na unção. Se você já encontrou o profeta da sua vida. Se você já encontrou o amigo da oração. Ou você ora sozinho ou não ora. Você precisa orar com essa pessoa. Você precisa ser um aliançado para a guerra. Porque vem batalhas no casamento. Vem batalhas na empresa. Vem batalhas na vida. Mas tem uma autoridade quando você está aliançado junto com alguém. Os maiores rompimentos da sua vida vão ser por causa dessa unidade profética e espiritual. O valor de um companheiro. Porque se dois concordar na terra, o Senhor faz. Eu já viajei com esse homem. Com esse amigo. Muitos lugares. E várias coisas como essa. Eu poderia gastar 40 minutos falando país por país. Mundo muçulmano. Europa. Lugar que eu vi gelo derreter. Derretei montanha de gelo depois que Deus falou. Solta a espada. Três países sacudir assim. Três cidades da Turquia sacudir, sacudir. De ficar mais de 300 mil pessoas. Deus fez a gente ir antes das torres gêmeas cair. E falar quebra o orgulho dessa nação americana. E a gente bater. E o Senhor falou vai cair. De chegar lá e Deus falar assim. Põe o dólar embaixo do teu pé. E diga que eu vou quebrar o orgulho desses Estados Unidos. Se eles não se voltar a coração para mim. Porque era a minha nação. Dói mais em mim bater neles. Do que eles me abandonar. Não dói neles. Mas dói em mim ter que castigá-los dessa maneira. Agora por que Deus fez isso? Porque por anos eu orei em unidade. Junto com um homem, um amigo. E esse amigo comigo. E Deus diz. Eu construí uma autoridade. Pela unidade. Eu experimentei. O fruto de uma lealdade. De uma amizade leal. Que um cobre a vida do outro. Capítulo 18 de Samuel diz assim. Depois dessa conversa de Davi com Saul. Surgiu tão grande amizade. Entre Jônatas e Davi. Que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante. Saul manteve Davi consigo. E não deixou voltar a casa de seu pai. E Jônatas, o filho de Saul. Fez um acordo de amizade com Davi. Dois jovens. Dois rapazes. Fizeram um acordo de amizade. Pois se tornaram o seu melhor amigo. Jônatas tirou o seu manto. Que estava vestindo. E o deu a Davi. Com a sua túnica. Até a sua espada. Seu arco. E seu cinturão. Irmãos. As armas de Jônatas. Estavam à disposição de Davi. A unção de Jônatas. Filho de rei. Ele entregava ao seu melhor amigo. A espada dele. Estava pelo seu melhor amigo. A capa dele. Estava pelo seu melhor amigo. A força dele. Estava pelo seu melhor amigo. A amizade dele. Estava para o seu melhor amigo. Davi ficou. Inatingível. Pela cobertura de Jônatas. E o trono que era para Jônatas. E o trono que era para Jônatas. Passou para Davi. E Davi honrou Jônatas até hoje. Mandou buscar. Quando Jônatas morreu. Davi procura os filhos dele. Porque eu não vou desamparar. Nunca a descendência desse homem. Oxi. Está uma chave, Ueli. Está uma chave aqui. Quem é o teu melhor amigo? Que põe a capa, a espada. O amor, a amizade à tua disposição. Você fala. Nesse nível eu ainda não tenho. Construa. Seja você a dar a capa. A proteger. Nunca desnuda um amigo. Nunca conta o podre dele. Cobre. Porque é dali que vem a unção e a proteção. Que vai te tornar maior dos maiores. Seja leal. Se alguém tentar pegá-lo. Saca da espada e corta a cabeça do inimigo. Quando Deus olhar uma amizade assim. Ele vai depositar uma unção. Que não tem tamanho naquela vida. Porque se eu amo a quem eu vejo. Eu vou amar a Deus que eu não vejo. Agora o contrário também. Se eu nem consigo amar o que eu vejo. Que me ajuda. Que está ali. Como é que eu digo que eu amo a esse Deus? Aleluia. E Davi ficou leal a Jônatas. Mesmo quando o povo já estava todo com Davi. Ele lembrou-se. Foi por causa de Jônatas que eu comecei. Foi o primeiro a acreditar em mim. O primeiro a pôr a capa. O primeiro a defender. O primeiro a lutar. O primeiro a guerrear. E nunca mais. Nunca mais. A memória de Jônatas seria maculada por nada. Na boca de Davi. Ou no coração de Davi. Pelo contrário. E Deus entregou a Davi. Uma unção fabulosa. Por causa da lealdade. Eu tenho um amigo leal. Eu disse. Não foi fácil construir. Havia defeitos nele e em mim. Eu o feria. E ele me feria. Cada um numa área diferente. Mas Deus foi colocando algo tão poderoso em nós. Que a gente ganhou uma autoridade. Para sacudir o mar. Para derrubar prédio. E para também liberar bênçãos para muita gente. Empresários ficaram ricos. Por causa de nossa ação. Porque Deus falou. Vocês vão jejuar. Um jejuou um dia. Outro jejuou outro dia. Oito anos. Eu comia um dia. E o Dejaí comia. No outro dia. Um jejuava. O outro comia. Dava vinte e quatro horas para um. Vinte e quatro horas para outro. Vinte e quatro horas para um. Quando deu oito anos. Deus disse. Está bom. Está aprovado. Primeiro ele falou. A vida toda vai ser. E nós pusemos no coração. Que seria o resto da vida. Mas com oito anos. O Senhor diz. Agora faz mais um ano. E tira toda a carne. Depois ele fez um ano. E tirou a carne. Que Deus destrua toda a carnalidade. Das amizades. E deixe nos homens espirituais maduros. Para termos aliança de poder. Porque ninguém resiste. A um cordão dobrado. Ninguém resiste. A voz de autoridade. De dois ungidos. Aleluia. Jesus nunca mandou de um só. Vai de dois em dois. Amizade, irmãos. Tem mais poder do que a gente imagina. Porque é um símbolo. Da união. É um símbolo. Que quebra o egoísmo. E o egocentrismo. E o estrelismo. Ninguém vai brilhar sozinho. É Cristo em vós que faz o brilho. Jesus na sua vida. Mas quando você sabe disso. E sabe compartilhar com alguém. Viver unidade com alguém. Amor com alguém. Orar com alguém. É como o pai e o filho. Operando. É o modelo do céu. Que a sua espada seja pelo teu amigo. Que a sua capa seja pelo teu amigo. Que a tua proteção seja pelo teu amigo. E se ele subir mais que você. Saiba que ele chegou lá por você. Mas chegando na glória. Deus vai falar. Foi você que fez ele. Foi você que o levantou. As suas amigas que te levantaram. Sozinha você não chegava lá. É o poder da amizade. É o poder da lealdade. E de não esquecer nenhum. Daniel subiu mais que os outros três. Porque ele que revelou o sonho para o rei. Só que quando o rei foi puxar ele. Ele disse. Ei, eu tenho três amigos. Vem comigo. Não deixou ele sozinho. Aleluia. Que desça hoje um óleo. Que vai quebrar um jugo. Que o diabo tenta te separar de alguém. E vai te unir mais ainda. E vocês dois vão ser uma grande autoridade. Sobre essa terra. Ninguém vai resistir quando vocês orarem juntos. Nenhum problema fica sem resolução. Oh meu Deus. Isso é uma chave que o Espírito Santo está trazendo. Você vai pedir a Deus. Sua amiga leal. Seu amigo leal. O parceiro que o Espírito Santo separa. Pode ter muitos. Não tem problema. E a gente deve ter bastante. Mas alguém é o par na unção. Estou falando para unção. Alguém é o teu parceiro na unção. E eu te garanto. É o que o diabo mais tenta separar muitas vezes. Ou alguém que afina fácil. Não foi difícil. Sabe aquele amigo que parece que não tem peso para ser? Você gosta. O cara pisa na bola. Você perdoa. Dá umas corrigidas. E ele aguenta. Não é não? Deus quer levantar. Deus quer levantar parceiros aqui hoje. E vai dar rompimentos. Em duplas. Por isso que o maior modelo de discipulado é um a um. Porque forma duplas. Discipulado um a um. Você ganha e cuida. Depois libera. Agora vai cuidar de outro. Vai ensinar para outro o que eu ensinei com você. Andando junto. Cobrindo. Pôr na capa. Sendo leal. Defendendo com a espada. Colocando cinturão. Oh, aleluia. Hoje vai romper mesmo. Mas vai romper. Não para um. Vai romper para dois. Vai romper na unidade. Aleluia. O rompimento sozinho é perigoso. Conheci ministro desse evangelho de Cristo. Que caíram feio. E quando perguntaram a ele. Por que você acha que você caiu? Ele diz. Eu estava sozinho. Eu estava sozinho. Foi a primeira resposta de um. Grande homem de Deus. Que caiu nessa nação brasileira. Eu não tinha com quem me abrir. Estava sofrendo. Estava sendo tentado. Estava mal no casamento. E não falei para ninguém. Não tive ninguém. E também não confiei em ninguém. Não construiu ao longo dos anos. Um ouvido. Um amor. Nós podemos ter muita gente. Que nos admira. Que gosta da nossa oração. Que nos afeiçoa. Que nos ajuda. Mas quem vai ser o teu leal? Vai escutar teu podre. O teu choro naquela hora. O teu desabafo. Esse daí. Vai te cobrir. Não vai te denegrir. Você sabe que você pode falar. Que ele não te desnuda. Não conta para ninguém. Morre com ele. Amém? Quando você orar junto com alguém. Que tem esse nível. Vocês dois vão romper em nome de Jesus. Jônatas e Davi. A construção de uma unção. A maturação de uma unção. Davi era o escolhido. E Jônatas o protegeu. Aleluia. Espírito Santo. Fala com cada um. Por favor. Ministra agora Senhor. Os segredos. Pelos quais o Senhor age na terra. Deus. Tu nunca me deste antes. Essa mensagem. Nunca me deu antes. Esse rema. Mas ele diz. É uma chave poderosa. E isso explicou. Por que que ele fez isso. Comigo com o Dejaí. Hoje ele está me explicando. Através dessa palavra. Tanta autoridade. Deus nunca vai dar para um sozinho. Porque se perde. Mas vai dar para dois. Com o defeito que tiver. E são muitos no caminho. Que a gente vai descobrindo. E só um amigo verdadeiro. Que consegue falar os defeitos da gente. Porque. A gente mesmo não pode ver. Esses dois homens. Oh meu Deus. Dois herdeiros de trono. Em nome de Jesus. Eu peço ao Espírito da verdade. Ao Espírito Santo. E o Espírito de profecia de Jesus. Que desça nesse lugar. E ministre em particular agora. O chamado seu. Ativa o teu chamado de rompimento hoje. Ativa coisas grandes na sua vida. Desata coisas grandes. Desata tudo que está preso. Mas não vai desatar sozinho. Vai desatar com alguém. E sabe. O maior nível de amizade. É quando podemos. Abrir. Tudo. E saber. Que aquela pessoa aguenta. E o máximo que ela vai fazer. É chorar junto. O céu vai rejubilar. O céu vai rejubilar. Quando vê. Um nível de quebrantamento desse. Um nível de honestidade desse. Um nível de despojamento desse. E quando vocês dois então. Ou duas. Orarem. Sobre esse assunto. A vitória vem. Em nome de Jesus. Resolve qualquer problema. Resolve. Essa noite. O maior rompimento é esse. E daí para frente. Vai romper ouro. Como rompeu para Davi. Vai romper. Os negócios. Como rompeu para Davi. Vai romper a coroa. O trono. A glória. O exército. O casamento. Tudo rompeu na vida de Davi. Daí em diante. Se fosse um detalhe insignificante. Deus não colocava na Bíblia. Se fosse algo que não importasse. O Espírito Santo não mandava pregar sobre isso. Porque a gente pega as vezes. E confia só na unção que Deus me deu. E esquece os amigos que Deus me deu. Principalmente. Aquele que foi dado para empurrar. Oh aleluia. Vem Espírito Santo. Me ensina a valorizar. A tua presença na vida. De alguém que me ajudou. E me ajuda. Me ajuda a voltar e honrar. E dizer toma. 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 Aleluia. Que Deus desperte o nosso coração hoje. De uma maneira quebrantada mesmo. Para entender esse princípio a fundo. Que o Espírito Santo fale muito mais. Do que as palavras que você está ouvindo desse pregador. Que quando você for para a cama hoje. O Espírito Santo fala. Eu quero te segredar mais sobre esse assunto. Eu vou te ensinar mais coisas. Que eu não disse pelo Léo. Eu vou te dar o mapa do futuro. Que Davi não sabia onde ele ia chegar. Ele não tinha ideia da dimensão. De ser o maior rei da história. Que até hoje a gente fala dele. Ele não tinha dimensão. De onde aquela capa. Aquela espada. Aquela cobertura de amigo. Podia empurrar ele. Não tinha ideia. Mas o diabo sabia. E tentou separar Jônatas e Davi. Usou o pai. Usou o pai de Jônatas. O pai de Jônatas enfureceu. O diabo tomou ele de tal modo. Para não deixar. Esta amizade. Para não deixar. Esta aliança de poder. Que estava ali acontecendo. No meio da própria família. Pode se levantar. E que difícil. Para um filho manter. A submissão ao pai. O amor ao pai. Quando o pai está ferindo. O seu melhor amigo. E Saúl foi violento. Contra Davi. E Jônatas tinha que fazer. Um malabarismo. Um meio de campo. Para segurar. A vida. Do seu parceiro. Não é fácil. O diabo sabia. E a Bíblia é clara. Que dizia. Satanás entrava em Saúl. No pai de Jônatas. Entrava nele. E tentava matar Davi. E Jônatas protegia no meio disso tudo. Sem indispor com seu pai. Num jogo de cintura. Que eu queria ter conhecido Jônatas. Precisava de uns pastores como Jônatas. Hoje no nosso meio. Para acalmar. A fúria de irmãos. Às vezes. Que um está querendo esguelar a vida do outro. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. E às vezes dentro da nossa família. Precisava chegar um Jônatas lá. Para ensinar. Relacionamento. Quando chega Natal. Que vai juntar a família. Que surge tudo que durante o ano não foi tratado. E no meio do peru. Lembra daquilo? Tá. Diz que as delegacias enchem Natal gente. E hospital também. E não é de gente brigando. É família. Eu não sei como é que foi o teu último Natal. Espero que tenha sido só o peru na benção. Que ninguém tente ajustar. Porque depois de um monte de cerveja. Tentar arrumar alguma coisa é uma besteira. Ainda bem que os crentes já estão se libertando. Não é cada dia mais. Você já passou a sua fase da. Daquele Natal que era problema. Mas queridos. Pensa sobre isso. Pensa nisso. O Espírito Santo. Escolhe hora, lugar. E público para trazer. A palavra. E eu creio. Que rompimentos gigantescos. Vão acontecer nesse lugar. A minha vida rompeu. Eu não sabia. Dar tanto valor a isso. Eu vou voltar agora. Eu vou encontrar meu amigo. E falar. Cara. Eu preciso ser mais. Eu preciso abençoar a sua vida mais ainda. Eu preciso abençoar. Sabe como começou a nossa amizade? Eu orava por ele. Eu era crente mais maduro. E Deus me falou. Pague as dívidas dele. Eu falei. O que? Pague as contas dele. Eu fui na casa dele. Falei. Quanto você deve? Se não é Deus. Eu tinha voltado para trás. Eu fiquei branco. Tem como parcelar isso aí, cara? E até a última. Nós nos abraçamos e fomos juntos. E depois Deus disse para ele. Cobre o léu. Anda com ele. Eu vou te usar como profeta. E ele não vai errar tanto na vida. Porque eu vou orientar ele através de você. Coisas materiais por coisas espirituais. E eu errei pouco. Por causa desse amigo. A unção da vida dele. Era de uma sabedoria profética. E Deus sentava e chegava a falar hora, duas horas. Falando profeticamente comigo por aquela boca. E me alinhando. Me mostrando. E com carinho. Arrancando os maus costumes da minha vida. Para me tornar um líder. Para me tornar um homem ungido. Para não cair. Para errar pouco. Assim construímos. Assim Deus fez. Que Deus levante. Um grande amigo na sua vida. E que você o reconheça. E que ajude ele a pagar as contas. E que ele te ajude a pagar as suas. E que você erre menos por causa disso. E haverá grandes rompimentos. Grandes rompimentos. Oh Espírito Santo. Dá-nos amigos leais. Essa é uma boa oração. Dá-nos um amigo leal. E me faça ser um amigo leal. Que eu não possa te trair. Espírito Santo. Que eu entenda como o céu é. Para viver aqui na terra. Pelo menos com uma pessoa. Pelo menos com uma pessoa. Eu quero viver o céu. E desfrutar o poder do céu aqui na terra. Porque eu não vou conseguir viver isso com tantos. Davi viveu só com Jônatas. Mas foi suficiente para se tornar rei. Rompeu tudo. Jesus viveu com doze. E chamava três mais perto. Alguém me disse. Não era porque ele tinha prediletos. É porque eram os três mais necessitados. Oh Jesus. Eu quero andar contigo e com meus irmãos. Mas Senhor. Ter alguém para confessar. Ter alguém para abraçar. Ter alguém para derramar junto. Ter alguém. Numa unidade. Como não tem com outros. Se você tem valoriza isso. E hoje. Conversa com essa pessoa. Com o coração diferente. E diz. Vamos orar juntos por um assunto. E você vai ver a resposta na hora. Na hora. Que você seja Jônatas na vida de alguém. Ou que você seja Davi na vida de Jônatas. Fica de pé. Deus quer essa noite. Dar esse segredo a essa igreja. E a mim também. Estou ganhando de presente hoje. Algo muito especial. É a primeira vez. Em cinquenta anos. Que eu escuto isso. Que Deus está me falando. É os cinquenta e um anos. Vamos pegar só os da época de pregação. Uns trinta e poucos. Primeira vez. Espírito Santo. Faz algo aqui hoje. Eu te peço Senhor. Seu amigo está aqui. A pessoa que você tem mais afinidade. Que vocês se encontram. Oram juntos. Às vezes é duas. Às vezes é três. Não sei. Às vezes não se limita a um só. Se você sentir a vontade. Fique junto com essa pessoa agora. Fala assim. Eu vou orar. Fazer essa oração com você. Ou com vocês. Aleluia. Pode se mexer aí. E se não tem. Fala. Vamos começar hoje? Vamos viver isso aí? Vamos começar. Vamos começar. A gente já tem um pouco de afinidade. Já conheço um pouco seus defeitos. Há coisas extraordinárias que podem acontecer em uma amizade. Por isso Jesus disse aos discípulos. Eu já não chamo mais servos, mas amigos. Sabe que amigo foi o último nível? O último nível. Servos. Discípulos. Apóstolos. Amigos. Amigo é mais alto do que qualquer outra coisa. O que é que tem de segredo, né? Amizade, assim. Porque vive um amor. E quebra a coisa do isolamento. Por isso que uma célula é a coisa mais linda na visão celular. Aquele grupinho da casa. Vai ficando amigo. Vai ficando amigo. Vai ficando amigo. Vai ficando amigo. Que vira um grude. Vira um negócio extraordinário. É poder demais. Quando estão orando juntos. Porque viram amigos. Espírito Santo. Não fique sozinho. Se estiver sozinho. Fala assim. Eu estou sozinho. Pelo amor de Deus. Alguém me passa o braço aqui. Me arrasta. Ou então vai. E fala. Deixa eu ficar pelo menos aqui. Para profetizar que eu vou ter. Quero profetizar que eu vou ter um grupo. Que eu vou estar numa célula. Que eu vou estar no corpo. Eu acho que não tem nenhum órgão do corpo humano. Que é formado por uma única célula. Sempre em unidade. Jesus. Teu sangue corre. Senhor. Num corpo espiritual. Esse grupinho aqui. Está poderoso. Está só se encostando. Eu acho que aqui já tem uma. Aleluia. Aleluia. Esse pacote está grande. Oh, aleluia. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Valdir? Eu vou desabar e chorar. Só. 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 É um negócio só de chorar. 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 Dá vontade só de chorar. Não entendo. Abraça o teu grupo. Abraça as tuas amigas. Teus amigos. Isso é coisa séria. É importante. É uma vida. Tem nada mais importante que uma vida. Cheia de amor pela gente. E a gente pode dar amor por essa pessoa. Deus veio ali. Como se fosse uma miniatura do céu. É o reino do céu. Satanás não tem amigos. E é egoísta. A raiz do inferno é essa. O inferno é o egoísmo. O inferno é o isolamento. De viver a parceria. É viver o céu na terra. Eu nunca vi os demônios ganhar tanta força. Como eles ganham na inimizade. Os demônios parecem que se materializam. É capaz de destruir tudo. Por causa da inimizade. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Vem sobre os grupos. Vem dar algo novo e diferente nessa igreja. Para ela romper, Jesus. Vem dar algo, Senhor. Um segredo. Um poder, Senhor. De unidade nessa casa. Que nunca haverá relacionamento quebrado, Senhor. Vem dar nessa casa hoje. Algo tão grande, Senhor. Que vai atingir. Encher o inferno, Senhor. E daqui o Senhor levanta ungidos, ungidas. Como Davi, Senhor. Inabaláveis homens e mulheres, Senhor. Que todos o Senhor levante, Pai. Que aquele que tem um coração que não conhece. E ainda não desfrutou o calor de uma amizade. De viver o modelo do céu que hoje consiga aqui nesse ambiente romper, Senhor. Espírito Santo envolve cada grupo que está junto agora. Envolve cada um agora e faz algo tão poderoso que não vai ter quem segure as orações. O poder dessa unidade, a liberação. Senhor, ontem um homem disse que se juntar quatro intercessores não são fortes, Senhor. Forma um querubim, eu não entendi aquela revelação. Mas agora, Senhor, para mim está fazendo sentido. O que é capaz de dar à luz o nível de autoridade que surge quando quatro estão juntos. Quando dois estão, Senhor. Ou quando dez, eu não sei. Imagina um grupo inteiro, uma igreja inteira. Plena, sem barreiras, Senhor. Oh, meu Deus, não tem limite. Não tem limite para o que o Senhor possa fazer. Não há limites. Espírito Santo, toma nossos lábios para fazer a oração. Pai Nosso. Nunca falou meu Pai que está no céu. É Pai Nosso. É plural. Pai Nosso. O Pão Nosso nos dá tudo plural, tudo plural, tudo plural. Venha a nós, teu reino, Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos, é tudo no plural. O modelo do céu é no plural. É plural, é plural. Oh, igreja significa comunidade, grupo. Deus Todo-Poderoso, faz algo aqui hoje. Por favor, nós te pedimos, faz algo grande aqui, Senhor. Tudo que é grande, tudo que é agradável vai romper, toda a finança vai romper, toda a saúde vai romper, toda a sabedoria vai romper, tudo vai romper. Rodas de fogo, rodas de fogo estão descendo para esse lugar, igreja. Rodas de fogo, como no livro de Ezequiel. A unção dos quatro seres, lá é duas vezes dois, é quatro. É poder demais, é poder demais naquela unidade dos quatro. Eu oro para que venha esse nível de poder para essa igreja de quatro pessoas. Quando dois grupos e dois grupos, Senhor, não se disputando, comendo junto, amando poderosamente, Senhor. Forme a unção dos quatro seres viventes nessa igreja e nenhum enfermo deixe de ser curado. Senhor, nenhum coração possa ficar confuso nem confundido em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que haja, Senhor, um nível de autoridade que desça rodas de fogo nesse lugar. Pai, que comece a acontecer mistérios nas famílias, Senhor. Senhor, salvação dos perdidos, Senhor, rompimentos de coisas que estavam presas há muito tempo. Vai romper nessa oração de unidade, vai romper nessa relação. Vai, Senhor, guerras serão ganhas, vitórias, vitórias, vitórias. Venham, 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 Senhor. Pai Santo, derrama nesse lugar, derrama nesse lugar, derrama nesse lugar, derrama nesse lugar. Um nível de unidade que ainda não existiu e um nível de bênção que ainda não foi provado. Venha um rompimento nos céus. Senhor, que Itaubaté essa noite seja visitado e essa igreja receba agora. Receba agora um rompimento, receba, receba agora uma motivação nova. Receba um crescimento, receba, receba. extraordinário mover, ouro do céu, venha, a coroa para reinar, venha, a coroa veio sobre Davi. A coroa veio, primeiro veio a amizade, depois da amizade a coroa, em nome de Jesus, venha a coroa. Seja vencida as guerras, que o arco seja pelo meu amigo, que a vitória venha, Senhor. Que a espada venha, que a capa venha, a túnica venha. Foi com essa roupa, com essa capa, com essa túnica, que Davi se levantou para defender as cidades. Defendou Israel e trouxe o reino do céu para a terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha, venha, venha esse tempo. Venha esse tempo que nenhum inimigo possa paralisar o que o Senhor começou. Esse ano, Senhor, aliás, aqui tem uma década de excelência, Senhor. Que a excelência dessa amizade, Senhor. Que a excelência seja alcançada pela amizade, Senhor. Uma paixão pelas vidas de fora, uma paixão pelos de fora, e um amor leal pelos de dentro, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.